Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no nocaute, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal. Nesse vídeo vamos falar um pouco aqui sobre a coletiva pós-luta do UFC 256, vamos trazer aqui o que o Dana White falou de cada um dos lutadores deste evento. Vamos começar primeiro aqui falando do Davidson Figueiredo e do Brandon Moreno. Olha o momento da coletiva onde o Dana White acabou falando que em 2021 a gente deve ter uma revanche entre esses dois. Bem, tá aí então as palavras do Dana White. Eu acho justo, cara, inclusive a gente já falou sobre isso no Lutas a Casar, tá aqui em cima do vídeo. Eu acho que é bem justo uma revanche, cara. Foram cinco rounds aí de uma luta muito intensa, com trocas ali de domínios na luta. Teve momentos onde o Moreno estava melhor, teve momentos onde o Davidson estava melhor. Então foi um lutaço, não tem ninguém também ali que mereça um Tyrell Shot nesse momento. Um peso mosca, nem coloco o Cold Garbent nessa jogada aqui, porque ele é um peso galo que estaria cortando. Então deixa o Cold Garbent lá no peso galo por enquanto. Então eu faria sim essa revanche, cara. É justo, o Moreno fez uma luta muito, muito boa e merece novamente aí ter essa chance contra o Davidson Figueiredo. O Davidson falou também sobre a revanche, olha o que o Davidson comentou. Olha já os jogos dele. Eu tô aqui pra o que o Dana quiser que eu faça, o Dana White, eu tô aqui à disposição. Eu fiquei pra defender o PPV e tive de bater o peso em menos de 20 dias de novo aí pra dar esse show aí, cara. Então, Dana, tô à disposição sua. Se quiser fazer a revanche, pode fazer. E eu vou pra casa curtir um pouco do meu filho e da minha família. Deixa eu respirar um pouquinho, que a máquina precisa. Bem, tá aí as palavras do Davidson. Ele quer também essa revanche. Falou que luta contra qualquer um que o UFC colocar pra ele. Mas ele quer descansar um pouquinho nesse momento e merece, cara. Pelo menos até o mês de março, abril do ano que vem, acredito que o Davidson não deva lutar, cara. Tem que tirar um descanso, realmente. O cara fez duas outras em 21 dias. Pelo menos uns 3 ou 4 meses agora pra se recuperar das lesões e pra poder voltar 100%. Falando agora do Charles do Bronx Oliveira. O Dana White elogiou muito o Charles do Bronx. Mas ele não cravou que o brasileiro realmente vai disputar o cinturão na sequência. Elogiou bastante. Falou que o brasileiro teve uma excelente performance. Dominou o Tony Ferguson de uma forma que ninguém dominou até hoje. Mas deixou em aberto. Falou que vai esperar pra ver o que acontece ainda. Não cravou realmente se vai disputar o cinturão contra o vencedor de Mike Gregory Poirier. Mas, de fato, que o Charles realmente está numa posição agora aí onde não tem muito pra onde ele correr. Ou é cinturão ou é o vencedor dessa luta aí pra esperar, pra ver se o Habib volta ou não volta. Mas, enfim. Olha o momento aí, então, que o Dana comentou sobre o Charles do Bronx. Bem, na minha opinião, cara, também falei sobre isso no Lutas a Casar. É justíssimo que o Charles dispute o cinturão. Não tem outra luta pra ele agora, cara. Quanto ao Júnior dos Santos, Dana White foi bem duro. E falou que possivelmente é a última luta do Cigano no UFC. Olha aí. Bem, vamos aguardar, cara. Eu casei uma luta do Cigano aí contra o Andrei Arlovski. Eu gostaria de que ele fizesse pelo menos mais uma luta, cara. Acho que o Cigano, por toda a história que ele tem no UFC, por ser um ex-campeão, cara. Ele vem pegando somente lutadores duros, cara. Ele perdeu aí pro Curtis Blades, pro Jairzinho, pro Inganu. E agora para o Ciro Ganet, que na minha opinião é o lutador mais promissor entre os pesos pesados. Então ele teve quatro lutas contra quatro bons lutadores. Ele não pegou nenhuma galinha morta nesse meio de caminho, cara. Eu coloquei o Andrei Arlovski, que é um veterano, que é um cara que está em final de carreira. Pro Cigano tentar se recuperar, cara. Então eu acho que deveria dar mais uma chance, sim, pro Cigano, cara. Pelo menos mais uma luta. Se ele não conseguir vencer, aí sim, pode até cortá-lo. Mas eu acho que um cara com a história do Cigano, pegando as pedreiras que ele pegou recentemente, cara. Eu acho que ele merecia, sim, mais uma chance. Mas também o Cigano tem que se ajudar, cara. Tem que entrar ali e realmente lutar. A gente não vem vendo o Cigano buscando a luta. É um cara que me parece que entra no octógono já meio metódico, meio que fugindo do combate em alguns momentos. Não solta o seu jogo. Faz tempo que a gente não vê aquele Cigano agressivo buscando a luta. É um cara que toma um golpe, já sente, meio que se entrega. Então vamos aguardar pra ver, cara, mais o futuro aí do Cigano agora. Talvez não seja realmente dentro do UFC, segundo o que o Dana White falou aqui nessa entrevista. Mas enfim, comente aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, dessas declarações do Dana White. O que a gente pode esperar agora do futuro do Cigano, do Jairzinho, do Cigano, do Charles do Broncos e também do Davidson Figueiredo. Comente aí tudo aí embaixo, deixe o like, se inscreve no canal. Grande abraço, eu volto logo mais. Até a próxima. Tchau, tchau. E fui.